O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforma no melhor que podemos ser. Concorda minha vida? Eu nunca me cansarei de dizer que é você quem eu amo. Quero ser pra você alguém que vale a pena ter ao seu lado todos os dias. Pois meu destino era te encontrar e a minha missão de vida é te fazer feliz. Por isso eu quero tentar todos os dias te alegrar com a minha declaração de amor, com as minhas atitudes. Pois desde que te vi pela primeira vez entendi que seria impossível viver sem ter o seu amor. Serei para sempre o seu melhor amigo, seu eterno namorado. E você minha vida será para sempre a rainha, a minha dona. Você será para sempre a minha metade, o meu tudo, o meu inteiro. Desejo, é você meu bem. Se cada minuto mostrasse o que eu sinto por você, eu te garanto que seria preciso uma eternidade para demonstrar o quanto eu te amo. Por isso, desejo que você seja muito feliz. Sou apaixonado, meu bem. O meu bilhete premiado foi descobrir que você me amava com a mesma intensidade e profundidade que eu te amo. Olha, eu sou muito feliz ao seu lado, sabia? Sou completamente apaixonado por você, minha vida. E sinceramente, eu preciso te dizer o quanto eu te amo. Minhas palavras, sabe? Meu coração palpita, sai do peito com vontade de, em todos os momentos e minutos, te prometer, meu amor. E viver ao seu lado, fazendo cada dia valer a pena. E ser mais do que especial, mais do que um amor, do que um namorado, um marido. Um amante, um amigo. Quero sim, meu bem, tornar os seus dias felizes e especiais. Quero que a gente se permita ser feliz ao lado um do outro. Que a gente entenda que o amor verdadeiro, real, o amor sincero, não é um amor que dói, que machuca, não. É um amor que nos faz viver e acreditar nas coisas boas. Porque o amor nos encontrou. E eu só quero que você saiba o quanto é especial e o quanto me faz feliz. Quão grande é a dimensão do amor que você faz crescer em mim. Esse amor que brotou em mim. Por isso eu gostaria de te agradecer. Pelas inúmeras vezes que você me enxergou melhor do que eu sou. Pela sua capacidade de me olhar devagar. Já que nessa vida, muita gente já me olhou depressa demais. Você, meu bem, não me julgou. Muito pelo contrário, você me amou pelo que eu sou. E me amou pelo coração que tem, que te ama também. Por isso sou feliz com você. Sou feliz por ter você ao meu lado. E essa declaração de amor é toda pra você. Pois, meu bem, somente quando eu te abraço eu me sinto bem. E feliz demais foi o dia em que te conheci. Eu olho ao mundo ao meu redor e tudo me faz, sabe? Me faz feliz com paz, alegria, felicidade. Pois em tudo que eu olho eu vejo você. Um pouquinho, um pedacinho de você. Essa é a minha alegria verdadeira. O meu sorriso, a minha paz. O meu tudo. Eu sinto a minha tranquilidade. Sempre que consigo, meu bem, te arrancar um sorriso. Eu sinto que consegui a chance para entrar no paraíso. A chave das portas do céu. Se escondem no teu sorriso. Oh, minha vida, eu não vejo a hora De poder te abraçar. Não vejo a hora, meu bem, de ver você. Ah, eu te amo. E eu quero pensar em você todos os dias. Isso já é natural pensar em você, te querer, sabia? É tão gostoso. O meu maior sonho de vida sempre foi conquistar o mundo. Mas, ah, quando eu te fiz sorrir pela primeira vez, eu tive o meu sonho realizado. Pois o meu mundo é você. Cada sorriso meu, cada palavra que te falo, cada gesto, tudo isso, meu bem, é a forma minha, meu jeitinho, humilde de te dizer que te amo. Que sou louco por você, sou apaixonado. Nunca pensei que viver um amor pudesse proporcionar tantas emoções boas. Assim como as que eu sinto ao seu lado. Às vezes eu sinto como se o meu coração fosse parar apenas ao ver o seu sorriso. Eu te amo a cada dia a mais. E sinceramente, meu bem, não vivo sem você. Suas mensagens de carinho, às vezes um emojizinho com o olhar de coração, já me deixa repleto de alegria. Poxa vida, que bom é te amar, sabia disso? Eu amo, como diria o poeta, amo como amo o amor. E eu não conheço nenhuma outra razão para amar você. Se não você mesmo. Ah, meu bem, quero te falar de todo o meu coração, desse amor por toda a vida. E eu sou apaixonado por você, vida. Eu te amo até o fim dos meus dias. Sinto saudade até quando estamos perto. Eu te amo e choro de saudade. Falar de você, meu bem, não é tão simples assim, não é fácil descrever, porque não tem como medir o que você significa para mim, nem dizer tudo o que eu sinto por você em apenas uma mensagem. Sim, eu simplesmente amo e vou amar você por toda a minha vida. Toda a minha vida ao seu lado é o que eu quero, pois você é a minha fantasia e a minha realidade. E todas as vezes que eu busco entender o porquê disso tudo, eu nunca chego a uma conclusão, porque eu te amo e me apaixono mais e mais a cada dia. Por você, meu amor, por você, esse amor que cresce, que cresce de uma forma especial. Esse é o amor que eu sinto por você, vida. Eu te amo. Você é uma mulher tão incrível. Você merece tudo de bom e de melhor na vida. Eu sou tão orgulhoso por ter você na minha vida, eu sabia? Você é uma mulher forte, guerreira. Tenho muito orgulho de você. Muito orgulho dessa mulher fantástica que é você. Sou apaixonado, meu bem. Eu te amo muito, vida. Muito, muito, muito mesmo. Você é tudo pra mim. E nem imagino um dia você ir embora da minha vida, sabe? Mas sei que iria doer demais ficar longe de você. Nossa, você não faz ideia. Por isso eu sofro só de imaginar. Me desculpa, meu bem. Se eu falo demais. Se exageram nas palavras, mas é porque esse sentimento bate forte no meu coração. E eu preciso dizer a você tudo o que está aqui dentro do meu coração. Te amo demais. E aqui em minhas mensagens eu tento descrever e demonstrar tudo o que eu trago no peito. Esse carinho imenso por você. Te amo, meu bem. E nunca vou me cansar de dizer isso. Dizer que sou louco por você. Você foi uma das melhores coisas que aconteceram em minha vida. Na minha humilde vida. Você chegou em um momento que eu não estava bem. No momento em que eu havia decidido que iria me fechar completamente. Aí você veio com a sua luz e me arrancou de toda a escuridão. Você veio com seu amor e me transformou nesse cara apaixonado por você. Te amo tanto. E sempre vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar. Receba todo o meu carinho, meu afeto, minha paixão e o meu amor. Nesta declaração de amor. Pra você e por você. Beijão gostoso, de língua, apaixonado. Desse cara louco de amor por você, minha vida. Minha doce coelhinha. Te amo, bebê. Te amo, bebê. Tchau, bebê. Te amo, bebê. Te amo, bebê. Legenda Adriana Zanotto